DJ Patrick R Aê, esse é o DJ Patrick R, tá ligado? É o brabo de verdade, porra Noz é noz e jacaré é o bicho Só putaria pra elas, porra Essa parada é mesmo Aquelas coisinhas vão pra frente, né? Tá ligado? O Patrick R botou na puta e sumiu no mundo Depois ela ligou, perguntando se ele é bruxo É o Patrick R, tipo Ronaldinho Gaúcho Sinal da hang, los e sarrando as putas de onda É o Patrick R, tipo Ronaldinho Gaúcho Sinal da hang, los e sarrando as putas de onda É o Patrick R, tipo Ronaldinho Gaúcho Sinal da hang, los e sarrando as putas de onda É que nóis pilota, elas molha a xota O MCD nos bagunçando com as cocota É que nóis pilota, elas molha a xota É o Patrick R, tipo Ronaldinho Gaúcho É o Patrick R, bagunçando com as cocota É o Patrick R, bagunçando com as cocota E na madrugada, fui na busca das maluca E na madrugada, fui na busca das maluca E na madrugada, fui na madrugada, fui na casa só de rossorra Aê, esse é o DJ Patrick R, tá ligado? É o brabo de verdade, porra Nóis é nóis e jacaré é o bicho Só putaria pra elas, porra Essa parada é merro Aquelas coisinha, eu vou pra frente, né? Tá ligado? O Patrick R, botou na puta e sumiu no mundo Depois ela ligou, perguntando se ele é bruxo É o Patrick R, tipo Ronaldinho Gaúcho Se nada ranguilos e sarra do ar, puta de um É o Patrick R, tipo Ronaldinho Gaúcho Se nada ranguilos e sarra do ar, puta de um É o Patrick R, tipo Ronaldinho Gaúcho Se nada ranguilos e sarra do ar, puta de um É que nós pilota Elas molha a xota O MC Dennis bagunçando com as cocota É que nós pilota Elas molha a xota É o Patrick R, carru... É o Patrick R, bagunçando com as cocota É o Patrick R, bagunçando com as cocota E na madrugada vou na busca das malucas E na madrugada vou na busca das malucas Encontrei joguina garupa em casa só nem com sorra Entrei joguina garupa em casa só nem com sorra Entrei joguina garupa em casa só nem com sorra Entrei joguina garupa em casa só nem com sorra